Bom dia, esse é um vídeo de bom dia, um vídeo sem sentido já que eu não gravei nada de útil então durante esse vídeo eu vou falar alguma coisa útil, esse aqui deve ser um vídeo 8 acho que de bom dia sei lá se é o 8, 9 ou sei lá, então vamos lá, a curiosidade de hoje é que esse aqui é um pé de primavera é uma flor que passa bem despercebida durante o ano e ela fica, ela floresce só na primavera por isso o nome é primavera, meio lógico né e outro detalhe interessante que vocês podem perceber tem duas cores de flor diferentes se bem que essa aqui já está meio destruidinha, que choveu ontem, esses dias aqui elas já estão, já estão meio que no final da floração dela no início da floração a maioria das flores são roxas e com o tempo elas vão ficando branca como vocês podem perceber aqui no chão só tem flor branca no chão porque, como vocês já perceberam, as flores iniciam roxa e vão ficando branca quando ficam branca elas caem acho que era isso a curiosidade útil e inútil de hoje mais um detalhe interessante, aí ó deixa eu ver se eu pego aí de cima um coisinho de peca vamos lá ai ai, ainda que eu tô cego, esse aqui tá meio aproximado aqui ó isso aqui seria a flor do pé de pecã de noz pecã acho que era isso o vídeo tchau pra vocês Tchau, tchau.